nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofício da senhora Ana Carolina Silva Costa, diretora-geral em substituição do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo em 27 de 1 de 2018, prestando informações relativas ao requerimento número 9.743, 2017. Matéria recebida e designação do relator. O presidente acusa o recebimento do projeto de lei nº 4.424, 2017. Não, ajuda aí. Fica à vontade. Não, fica aí um bocadinho. Do qual designou o relator o deputado Fábio Avelar Oliveira. Ordem do dia. Passe-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei em turno único, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação Soneca Futebol Clube. Setor. Vou repetir, por favor, excelência. Associação Soneca Futebol Clube, com sede no município de Serrania, lá dos companheiros de Serrania. O relator da matéria, deputado Mário Henrique Cacho, opina pela aprovação do projeto na forma regimental. Em discussão, projeto? Encerra a discussão. Em votação, projeto de lei no processo nominal. Como vota os senhores deputados? Por sua vez, responde sim ou não em branco, conforme for votar a favor. Como vota o deputado Mário Henrique Cacho? Sim. Deputado Busco? Vota sim, presidente. Cadê o meu marco? Deputado Ulisses? Sim. Está aprovado o projeto. Projeto de lei 4.394, em turno único de autoria do deputado Wanderlei Mirana, que declara de utilidade pública o reborjão atlético-cúrbico no sede do município da nossa querida Itajubá. O relator da matéria, deputado Mário Henrique Cacho, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto? Encerra essa discussão. Em votação, projeto? Como vota o deputado Mário Henrique Cacho? Sim. Deputado Busco? Vota sim, presidente. Deputado Ulisses? Sim, também. Muito obrigado. Deputado A, aprovado o projeto que declara de utilidade pública... Isso mesmo. Utilidade pública. Utilidade pública Reborjão Atlético Clube, da nossa Itajubá. Exatamente. Hora do dia, redação final sobre a mesa dos pareceres de redação final dos projetos de lei, números 2.558, 2.015, 2.270, 4.270, 4.475, 4.514, 4.575, 4.580 e 4.663 de 2017. Em discussão, os pareceres? Encerra a discussão. Em votação, os pareceres? Os deputados que eu aprovo permanecem como estão. Aprovado. Aprovado, então, os pareceres. Passe-se a terceira ordem da fase do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição das comissões. Sobre a mesa do requerimento, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado que a subscreve nos termos regimentais vem a vossa excelência, combinado com o artigo 128 do regimento interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Esporte e Juventude com a Comissão de Cultura e Desenvolvimento Econômico para debater o projeto de lei 4.773 de autoria do deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a discussão, a distribuição de parcela de receio de protudo da arrecadação do ICMS precedente aos municípios. De autoria, o deputado Dalmo Ribeiro Silva. A presidência acolhe, então, o requerimento para apreciação e votação na próxima sessão. Conforme, Fábio Avelar presente. Deputado Bosco agradeça a presença também. A palavra, novos deputados, alguma manifestação? Então, agradecendo a presença de todos, cumprindo a ferididade da reunião, a presidência agradece, os parlamentares, todos os presentes, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Uma boa tarde a todas e a todos. Cheguei na urba aí. So... So... Obrigado.